Oi pessoal, como vocês estão? Meu nome é Rosana, já vou pedir para vocês se inscrever no meu canal, deixar também um comentário e também ativar o sininho de notificação e também deixar o like de vocês. Vou fazer aqui um tour pelas minhas plantas, tem umas plantas aqui que são novas, então não vou falar muito, até porque aqui o sol está quente, então é isso, vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês. Bem gente, vou começar aqui por esse cróton, também conhecido como brasileirinho, esse comigo ninguém pode, esse eu acho que é um abacaxi roxo, essa aqui eu quase matei ela, esqueci ela no sol, ficou bem feinha, essa aqui eu tenho que plantar, essa é uma tradescante roxa, por tirar essas folhas secas dela, essa aqui é uma marinha fumaça, ou marinha sem vergonha, eu acho, essa é uma maranta pegode de gato, um bambuzinho, minha roseira, está com o botão aqui, que está um ventinho bom, tapete de rainha, com duas florzinhas lindas, essa eu acho que é alpina, uma coisa assim, trevo roxo, uma era variegata, aqui ela esquece, não sei o nome, outro tapete de rainha, essa aqui gente, se vocês puderem me ajudar a descobrir o nome, eu tento pesquisar, parecem outras plantas, mas nunca, essa mesmo, isso aqui é dinheiro em pencas, está bem cheio, tem aquela ali, e o meu coqueirinho está com folhas novas, porque a gata destruiu as outras, um gróton, outro ali, eu estou com outras mudas de gróton, eu acho que estou com cinco mudas, em outro vídeo eu mostro para vocês, costela de erva, isso aqui, eu não sei se é a mesma planta que eu tinha, aí ela, eu achei que morreu, mas deixei no vaso, não tinha nada, e, nasceu essa folhinha aí, essa aqui no sol, fica muito bonita, ela fica ali lá, ela estava no chão, por isso que ela está com o vaso sujo, minha figos, minha figos, minha bagunça, que ontem choveu, e eu peguei a água da chuva, para molhar elas, essa aqui, estava bem feinha, agora está se recuperando, eu esqueci ela no sol, gente, essa aqui, que dele é um alfinete, eu tenho que colocar ela no vaso maior, mais largo, para ele se encher, uma samambaia, por enquanto não sei o nome, comprei ela na feira, tenho que comprar vaso, já está na ensino, outra folhinha, já tem um tempinho aí, e vou mostrar mais outras aqui dentro, essa no momento também não sei o nome, renda portuguesa, está na ensino, uns brotinho aqui, eu tenho essa aqui também, que era bem bonita, mas eu não sabia, coloquei o NPK 1010, comprei pronto, e queimou ela, quase que eu perdi ela toda, está aí se recuperando, essa, eu acho que é tanta planta, que acaba que a gente se esquece, eu acho que é normal se esquecer, essa minha jeboia, ganhei uma mudinha bem pequenininha, está desenvolvendo bem, e essa lindona aqui, a samambaia americana, está bem bonita, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu mostro as outras restantes, se vocês gostaram, olha aqui gente, cheio de filhotinho, olha, está cheio de filhotinho ela, então se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal, e deixem o like de vocês, e também o comentário, ficam todos com Deus, e um forte abraço, est красoso, é uma das tuas novas, e agora vamos por isso,